Galera, recentemente o Corinthians jogou contra o Remo aí na terceira fase da Copa do Brasil Perdeu o primeiro jogo de 2x0 e conseguiu ganhar o segundo de 2x0 também e ganhar nos pênaltes aí essa vaga para as oitavas E eu vim falar aqui pessoal desse volante aqui do Remo, o Paulo Roberto, de apenas 23 anos pessoal Muito bom de bola e muito novo Um jogador aí que com certeza não tem nem lógica de ficar no Remo por muito tempo Muito bom meio campista, todos os comentaristas elogiaram da Sport TV da Globo É um jogador aí para se prestar atenção, muito bom de bola mesmo